Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje eu tô aqui finalmente pra gravar outro vídeo. O último vídeo que eu fiz foi há um mês atrás e agora eu vou fazer uma promessa que toda semana vai ter vídeo. Se não fizer, vocês podem se desinscrever, tá bom? Podem me cobrar que eu vou fazer toda semana e se não fizer, pode se desinscrever, tá bom? E hoje eu tô aqui pra tocar uma música no teclado, pra quem não sabe o próprio teclado, que é quase a mesma coisa de piano, só que o teclado é elétrico e o som é um pouco diferente, porque elétrico e piano não. E eu vou tocar uma música, que é a música Battle River, ou For River, do jogo To The Moon, que é uma música que eu amo muito e tal, então espero que vocês gostem e vamo lá. E aí 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 Bom galera, então foi isso, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, quer mais vídeos como esse, clica em gostei, se inscreva aqui embaixo no canal e comente várias sugestões de vídeos pra eu gravar nas próximas semanas, e eu acho que depois novamente vai ter outro vídeo amanhã, então um beijo e até os próximos vídeos, tchau! E aí